Questão sobre sinalização. A linha que proíbe ultrapassar nos dois sentidos é a... Quando cai esse tipo de questão, perguntando sobre a linha, essa linha, gente, é aquela pintura que tem no chão, no asfalto, no pavimento, certo? Imagina você numa rodovia. No meio ali da rodovia tem aquela linha amarela, não tem? Normalmente é amarela, pode ser branca também, depende do caso, já vou explicar isso aqui. É essa linha que está falando. E não é só da rodovia, não, às vezes está numa avenida também. Tem a separação das faixas de trânsito. Vou desenhar isso aqui pra vocês verem. Aqui está o bordo esquerdo da via e aqui está o bordo direito da via. No meio aqui tem aquela linha, pintura, no pavimento. Aqui quando fala nos dois sentidos, a gente logo entende que são fluxos opostos. Guardem bem isso, tá? Fluxos opostos. Isso não é opostos. Fluxos opostos é porque vai um pra um lado e o outro pro outro. É mão e contramão. Mão dupla. Pode ser entendido assim também. Dois sentidos, fluxos opostos, mão dupla, mão e contramão, tudo é a mesma coisa. Então eu já sei que é aquela linha que separa a pista aqui. Nos dois sentidos, que é fluxos opostos e que proíbe ultrapassar. Aí todo mundo sabe que quando é permitido ultrapassar, a linha é pontilhada, assim, né? Quando é proibido ultrapassar, ela é contínua, assim. Aqui está dizendo que é proibido ultrapassar nos dois sentidos. Então quer dizer que a primeira linha aqui, que serve pra quem está subindo, ela é contínua, porque não pode ultrapassar nesse sentido. E no outro também não, nos dois sentidos. Então pra quem está descendo, também tem uma linha proibindo. Professor, ao invés de ser duas linhas, está torto pra caramba aqui, mas é o que deu pra fazer. Deu pra entender o que eu quis desenhar aqui, né? Professor, ao invés de duas linhas, se fosse uma só, ela valeria também tanto pra quem vai quanto pra quem vem? Sim. E qual que é a diferença, professor, de sendo duas linhas ou uma linha? É a largura da pista. Quando a pista tem mais de sete metros de largura, mais de sete metros, aí utiliza duas linhas. Quando tem menos de sete metros, utiliza uma linha só. Normalmente dentro de perímetro urbano você vai encontrar uma linha só. Em rodovias você vai encontrar duas. Então tá aqui, ó. A linha é essa aqui. Na verdade, as, né? As linhas, porque são duas aqui. Porque proíbe ultrapassar nos dois sentidos. Proíbe ultrapassar é contínua. Nos dois sentidos são duas linhas. Ou uma, se for uma pista com menos de sete metros. Mas vamos ver aqui, ó. Simples. Linha simples é quando é uma só. Seccionada é quando ela é pontilhada. Não é. Então não serve aqui o seccionada. Dupla. Beleza, pode ser uma linha dupla. Porque dois sentidos não é uma linha pra quem vai, uma linha pra quem vem. Mas seccionada não. Então tá fora também. Dupla, contínua e seccionada. Tô falando que são linha dupla. Um é contínua e a outra seccionada. Não é. Seccionada vai permitir um dos lados ultrapassar. E aqui a questão tá dizendo que é proibido ultrapassar nos dois sentidos. Então tá fora também. Dupla, ok. São duas. Contínuas. Que aí no caso são duas linhas, né? Ok. Dupla, contínuas. Essa é a resposta letra D de dados. Tchau.